Já amassou? Tá, 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 ele vai te amassar Tá, 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 tá Ele vai te amassar E aí, Neguinho Abaia? E aí, Maurício Motocan está com a gente? E aí, Arthur, na sua? E aí, Arthur, na sua? E aí, Arthur, na sua? E aí, Arthur? Maestro, não tem moreno? Maestro E o Maestro Rébito? Maestro Ele é muito maestro, viu, bicho? Não fica apavorada, não fique no canto É de maestro pra maestro? Maestro Na vida tudo passa pra um dia você aprender E tudo que desce sobe um dia pode crer Volta, Murilo, pode botar um pouquinho lá Mais pálvora Cheiro de pálvora deve ser o santo Agora, agora, agora Maestro Eu te falei que era só aquilo, mano Agora tá resolvido o sal pra todo lado Essa vida que nos aguarda Passou um regra com a galera domingo, gente Lânsito no sábado, dia 23 Tem praia, tem um poço abronto na beira-marra Verte verão, você não pode perder aí Toda nada não, vai ao marreto O bicho vai pegar E tá chegando Lá, gente, quase Vale o pica Vale o ministrado, no travessão do praga Vai ser agulho doido Cadê a minha chapa? Cadê a minha chapa? Eu vi o mano tenta do lado Me escuta Na ruptade, vale pra desenrolar Tava vendendo uma coisa E vou cair na balada daquele pavão E o comandante aquele de peixeira Olha a cara dele aí Pra mim que tava na vida bandida Me deram que ele é o último teste Falei pra ele, mano, que isso não retira Tava ganhando de mim Ele sentiu, né? Um pequeno pavão Soltava a pipa, jogava a bola de pavão E churraxava na pesada, só pio Vem nada de barista, cantando de pedo Meu mano já liberta Rodrigo, bota o pitch pra cá Bota o pitch mais na manha Bota o pitch mais na manha aí Pra galera, pra gente fazer a parada Mais ou menos assim agora Agora, 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 agora Tá bem a primeira Arru, piado, joão E aí, neguinho Como é que é? O meu parceiro gel, tá na área Nada, chaveiro, porra, pica E aí, gel E aí, aprovou o perenê Isso eu vou E aí, Manu Tá aí também, junto com você E toda a galera Amigo, hein? O meu bem Mas, porra, pitbull É rélito Bora fazer a eras Passarem o laser, né? Amigo, gel Vamos me dar cerveja Tá aí, junto com a gente Passar Vai ter seu jogo Vai ter seu louco Vai ter seu louco Vai ter ela De quando for Tá no chão No carro Pra galera Lava a mão Vai tocar São amores que vêm São amores que vão São amores que ferem Que matam Mas soltam o corpo Mexe com as emoções da galera E aí, Zé Neto É bem aqui pro Superb, meu bem Sempre curtindo a gente Valeu E aí, Bruno Capivar na GD Obrigado, parceiro Manu Sou o CR e você Primeira-dama de Ana Paula É o casal do próximo E aí, Neguinho da Rua Eme Descretinho, hoje não Fuga, meu ativista Olha o CR e fala assim Agora Para, parceiro Esquece Tá longe do menino Que me ajudou a sair E aí, Patrícia O seu princípio pediu pra cá Aí ela falou assim Ele não vai, não O homem deu uma fuga Obrigado, minha equipe Que chegou no chão Particulares O fumaça O gordo O pitch Vai lá O grupo de apoio Todo mundo presente Esses são os melhores Adeus, chapéu E aí, César Fragoso E aí, César Fragoso E aí, César Fragoso Só que não tem hora Pra chegar em casa Bota a mão pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da Vai cantar bem alto Vai cantar bem alto Bora pegar um celular agora Bora E aí, César Fragoso Se não der para alto, eu pego o rádio Agora vai o timoreno, meu pai, ajuda o pulso a brum Empresa acaba nunca, tamo junto E aí, a patroa loura O Lúnio, o pulso a brum, tem o capa Meu irmão é muita onda Eu sou o Porma É pressão do som, pra todo lado Meu celular É o nome celular Meu celular É o nome celular Eu sou o Porma Passou o Angel Vai morinho Me sou o Porma Sexta, sábado e domingo E o nosso paredão no céu Completinho Ó quem vai pegar fogo Atenção neguinho Não chega aí no bar Obrigado mesmo Aqui na área também Valeu pro senhor Patrick Meu parceiro, ameixa Pode crer Parabéns Que é isso Vai virando de você, vai virando, vai virando Para meu cara, para meu cara, para meu cara Bola, força bruta Vim só pra te dizer Eu sou em você Só em você, só em você É um águia de fogo Eu sou Esqueci o meu hoje, veja, isso continua A festa aqui do Campo do Vaqueira Na verdade hoje, vai ter a corrida pra galera Lótulo de ponta a ponta, o bicho vai pegar Meu coração é super forte Chama-se Barbosa Tá ruim no canal, fluxo para esse Registrando tudo, força bruta e o capo a dez Aí, beguinho Meu coração é super forte Essa cara é louca Meandro K.S. Esse julinho, chegando com o dedinho Minha jogou assim Onde é que tá o teu coração, partida? Onde é que tá o teu coração, partida? Onde é que tá o teu coração? Que o meu coração é poured É um lugar pra gente A cada reação você tomei Mão do Ina Joe E aí, Dianinho Amigo particular, Arthur Rossoni Tá ali na área, valeu Arthur Cês sabem que você morava aqui com a gente, viu? Abraço do Reito, do Michel, do Rodrigo Marinho, olha o Yama escurinho ali, morra E aí, Chiquinha? E aí, Chiquinha? E aí, Chiquinha? E aí, Bumbuzeiro? E aí, Chiquinha? E aí, Figura Faria? E aí, Patrick? Rodrigo! Corrego do Cibernético! E aí, Chiquinha? E aí, Chiquinha? Não venha, não venha nem, que eu não vou mais tirar meu carinho E a galera do Nazaré com a gente, a galera do mundo Hoje com si no sul do Capalhães, prepara tudo Dia 6 de agosto, em Capalhães do Nazaré Dia 10 de agosto, em Paredão Capalhães do Marenas Com trião e a participação do Rafael Cassiano É o aniversário verdadeiro Contigo Contigo, produtor